E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui no Instagram, Facebook e todas as redes sociais do Azulejista Paz, correria aqui, estamos correndo atrás do nosso dia a dia aqui, do nosso ganha pão Mas eu dei uma paradinha aqui para dar um recado para vocês que são seguidores nossos nas redes sociais Pessoal, Black Friday amanhã, sexta-feira, na loja parceira das redes sociais do Azulejista A Inove Sua Obra com frete grátis para quem fizer as suas compras de ferramentas nessa sexta-feira Frete grátis, então corre lá, inovessuaobra.com.br e aproveita, beleza galera? Mais uma vez agradecemos aí, fui!